muito bom dia hoje quarta-feira 22 de novembro de 2017 aqui quem fala é o Thiago tô aqui com vocês para fazer mais um bom dia capitalismo tá antes de mais nada eu queria pedir para todos né que acompanham os vídeos aí para se inscrever no nosso canal tá ativar as notificações provavelmente a partir da semana que vem a gente já vai começar a fazer ao vivo tanto a abertura do Bom Dia Capitalista quanto fechamento de mercado até para quem quiser poder tirar as suas dúvidas né então a partir de agora quem quiser já faço o convite novamente para se inscrever no canal e para ativar as notificações hoje mais tá certo ontem tivemos então o mercado em alta Ibovespa com alta de 1.58 né o dólar acabou fechando perto da estabilidade dólar futuro caiu 0.02 a 1326 nos Estados Unidos bolsa em alta 0.65 na China bolsa fechou com alta de 0.59 que foi a mesma alta do índice Nikkei em Tóquio Reino Unido agora operando em leve alta de 0.27 na Alemanha com zero com leve alta de 0.21 por cento ontem tivemos aqui ações da Visca e no 14 por cento Kepler caindo 5 pro Farma caindo 5.21 e na ponta de alta e muitos ativos subindo bem PDG que anunciou recuperação judicial 10.31 por cento Usimina 7.10 por cento Duratex 6.01 com rumo logística 5.96 então acabou sendo um dia bem positivo em relação ao cenário em relação ao cenário interno né continua aí eu as negociações em torno da reforma da Previdência né hoje às 10 da noite o Arthur Maia né que o relator da reforma deve fazer uma coletiva informando o que foi alterado né como já era esperado vai ser uma reforma bem enxuta tá deve manter três itens que a idade mínima regra de transição e equiparação né o valor aí cortando 300 bilhões a menos da proposta original tá vamos ver como é que o mercado vai reagir em relação a isso não é o melhor dos mundos mas pelo menos é alguma reforma vai sair pelo jeito tá nos Estados Unidos deixa eu só pegar aqui a agenda tá às 11h30 a gente tem núcleo de pedidos bens duráveis a uma da tarde confiança do consumidor de Michigan Michigan às 13h30 estoques de petróleo que já é tradicional às 16 horas contagem de sondas Baker e às 17 horas o fato mais importante do dia que a ata da reunião do FONC tá cenário corporativo metal leve que uma das nossas favoritas aí a leve 3 né ação smoke app anunciou investimentos de quase 100 milhões de reais aí para 2018 na empresa espera alcançar receita líquida de 2.5 bilhões no ano para o ano ano que vem né e agora acabou de sair aqui que a Petrobras informou lá para CVM tá já o prospecto da oferta pública das ações da BR distribuidora tá então deve estar estourando aí nos próximos dias para a gente ter a data com o building com um dia diz que até que dia a gente pode reservar e que dia para ver essas ações vão ser lançados em bolsa eu olhei no site agora não tinha nada mas deve aí pelos próximos dias já tudo sendo aprovado lá na CVM ser divulgado já o mercado essa oferta aí que é bem bem esperada mesmo é muito positiva tanto para BR distribuidor quanto para Petrobras quanto para o mercado né sinalizando ainda a gente tá no embalo aí da quem sabe mais empresas principalmente essas empresas estatais lançando ações né Eletrobras é outro caso tá então assim que a gente tiver mais novidades com certeza a gente informa vocês em relação a dividendos tá hoje tem pagamento de dividendos da Grandene tá 24 centavos que foi anunciado no início do mês no dia 7 tá a Gerdau fica ex ex-juros de dividendos tanto a Goal que a metalúrgica né Goal 4 quanto a GGBR 4 que é a operacional tá a metalúrgica Gerdau vai pagar 2 centavos e a GGBR que é a Goal né Goal 3 e Goal 4 e a GGBR 3 e a GGBR 4 3 centavos no dia 1º de dezembro tá tem também o Banco do Brasil que fica ex-juros deixa eu já abrir todos aqui Banco do Brasil que fica ex-juros Banco do Brasil que é um bom pagador também vai pagar as 22 centavos tá no dia 30 do 11 a metal leve que eu acabei de informar em relação ao plano de investimentos vai pagar 17 centavos no dia 21 de dezembro e a B3 né as ações da bolsa aí também vão pagar deixa eu ver o que eles vão pagar que dividir e dividir os juros é juros sobre capital próprio vão ser pagos no dia 7 de dezembro 8 centavos né como a gente teve uma temporada de balanço agora terceiro trimestre agora começa aí a onda das empresas divulgando né anunciando o pagamento de proventos tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio por enquanto pessoal era isso que eu queria passar para vocês né vou passar a bola agora para o Danilo aqui que ele vai comentar a respeito dos principais ativos né o mercado já perto de abrir agora as 9 horas do índice futuro e também fazer uma análise aí como deve ser o dia de negociação um abraço a todos até mais muito bom dia a todos aqui quem fala é o Danilo Frata analista e técnico da capitalismo com sonha financeira passar então aqui movimento do índice Bovespa ontem que a gente pode esperar próximos dias dólar futuro Petrobras vale Itaú como de costume também alguns ativos que a gente ficar de olho hoje que fizeram uma movimentação interessante então o índice Bovespa ontem fechou em forte alta e na minha visão ainda segue em tendência de baixa por que Danilo porque simplesmente aqui a gente tá dentro de um canalzinho de baixa o índice não confirma por enquanto o rompimento de 74.500 pontos vem aqui num zigue-zague descendente sentiu a região de suporte 71.000 pontos faz um repique até uma zona importante de resistência que eu vejo então ficando hoje acima desse patamar aí sim a gente entraria aí não viés não viés não uma tendência indefinida no momento pelo simples fato que a gente vai ter a quebra aí uma região de resistência importante ou seja a gente não vai ter aqui mais a configuração de topos mais baixos que os anteriores a gente ficaria em tendência indefinida aí com viés ao meu ver viés de alta aí para tentar buscar 77.000 pontos para cravar aí consolidar alguma tendência a gente precisa na análise técnica então na análise gráfica e clássica principalmente a gente precisa aqui de uma configuração de um zigue-zague ascendente coisa que a gente ainda não tem então a gente sebovespa pelo lá fora alta no petróleo alta no minério de ferro na China as bolsas em alta expectativa é de alta hoje vamos aguardar aí como que o mercado vai reagir às notícias e a notícia da previdência então é esse cenário técnico ficando acima tendência indefinida com viés de alta aí mas para consolidar a tendência de alta precisa fazer um zigue-zague ascendente aí no gráfico diário então atenção hoje ficando acima de 74.500 pontos a bolsa fica aí com cenário positivo para mais compras e o dólar futuro o dólar futuro aqui está no viés de indefinido no curtíssimo prazo vi em tendência de alta foi lá quase chegou no objetivo recuou fez um topo mais baixo que o anterior agora testa uma zona de suporte importante importante que se perdida aí entra em tendência de baixa caso tenha perder 3.250 então os dois cenários de definição por enquanto precisa aí uma confirmação do índice e também do dólar futuro passando então aqui para as principais ações aí Itaú teve alta ontem mais ou menos o mesmo cenário que o índice do índice Movespa ao meu ver o ativo ainda segue em tendência de baixa veio testar região de resistência e também a LTB aqui nesse movimento baixista então ativo para ficar acima dessa região em cima desse candle indicado ontem a gente entraria em tendência definida também precisando do zigue-zague ascendente para confirmar a tendência de alta no curto prazo petro 4 contem nos papéis que entregou a alta no final do pregão o ativo sentiu aí a média móvel de 9 fez aqui um padrão baixista então perdendo a mínima do dia de hoje para quem está pensando em venda é uma possível venda ativo em tendência de baixo no curto prazo de dois dias de forte queda faz movimentação corretivo até as médias estão perdendo as minas que deve continuar seu viés baixista caso venha perder claro a mínima de hoje confirmar ficando abaixo e posteriormente o fundo anterior do candle deixado aqui deixa eu ver que dia que foi esse candle aqui no dia 14 aí antes do feriado então o petrobrás segue com cenário baixista ao meu ver caso hoje fique acima da máxima do dia de ontem fica também no cenário indefinido precisando no zigue-zague ascendente para entrar em tendência de alta itaú petro vamos para vale muita atenção para vale hoje minério de ferro em alta lá na na china rompeu região de resistência vir movimento lateral que deve ser um cenário positivo hoje tanto para vale como para a gerdau que também fechou aí movimento em cima de resistência ggbr4 guau4 csn3 e outros papéis aí fechando o candle preto em cima disso em cima de resistência os em 5 também os em 5 aí diferentemente rompe fazendo um pivôzinho de alta no curtíssimo prazo mas precisando também aqui do zigue-zague ascendente já temos aqui um zigue-zague ascendente então temos uma tendência de alta no curtíssimo prazo para os em 5 muita atenção para esses papéis hoje com a alta de milhares de ferro na china então vale 3 voltando para vale aqui forte alto ontem volume acima da média papel segue no zigue-zague ascendente no curtíssimo prazo um zigue-zague tímido arrastado a gente ter aqui uma consolidação movimento de alta um pouquinho mais forte tem que ficar em cima acima da resistência aqui na casa 34 e 30 que vem mantendo aí o ativo dentro dessa região outro ativo para ficar de olho também que esqueci de comentar aí é brapo 4 também ontem fechando em forte alta vem testar uma região de resistência hoje claro se fizer um movimento de alta que eu vejo para brapo 4 é o papel que mais me agrada aí para pensar numa compra a gente já tentou uma venda nesse pivô de baixo a gente foi estopado então se ativo for lá testar resistências é um movimento corretivo e romper é compra não compro se romper direto porque tá bom já vem aqui de três dias de alta vai ficar um pouquinho indicado para pensar numa compra então atenção aí para os papéis aí de materiais básicos do índice de materiais básicos e três papéis de destaque ontem ao meu ver aí leve três volume acima da média rompendo resistência depois de um dois três toques em cima da resistência papel em tendência de alta manteve lta enquanto vários papéis caíam esperando a máxima aqui aqui eu vejo compra para leve três com stop nas mínimas papel que fez o dia de descanso então é uma compra bem aceitável deixa eu ver o avv rompeu resistência o papel para ficar de olho em três papéis de compra por rompimento ou não tô breve volume acima da média papel que a gente também já tentado uma compra antes no rompimento vem aqui testar novamente região de resistência importante papel que tá vinha em tendência de alta perdeu lta aqui no curto prazo então ele manteve aqui o movimento lateral indefinido nessa região pode até pegar essa região um pouquinho mais alto a gente pode notar aqui que a gente tem uma leve movimentação autista ainda no papel mas muito mais consolidada no movimento lateral nessa região nos últimos dois dias volume acima da média ontem o queno fechando na máxima e obv rompendo já que região de resistência então superação da máxima aí eu vejo compra e provavelmente tá abrindo as bordas de bola e isso mesmo então tem todas as características autistas aí para o dom topreve finalmente se livrar dessa região e papel para ficar de olho também em rbr3 e vão tentando o rompimento da região de resistência tive em clara tendência de alta então vem mantendo essa tendência de alta mesmo com a bolsa caindo faz aqui movimento corretivo lateral então rompimento da máxima de região aqui de 34 reais quando acima é indicação de mais altas para o ativo obv aí se recuperando nesse movimento lateral indicando força dos compradores também os três papéis é que eu vejo para ficar de olho na parte compradora hoje papéis com características de compra por rompimento então essa aí foi análise técnica para vocês a gente se encontra em análise fechamento tenham todos um ótimo dia e um forte abraço